Olá, meu nome é Maria Luísa Bertani, eu sou estudante de Medicina Veterinária na Escola de Medicina Veterinária e Esotecnia da UFBA e eu vim relatar sobre a experiência de ser monitora da disciplina MEVB82, Virosos e Micosos dos Animais, que é uma disciplina obrigatória para os estudantes do curso de Medicina Veterinária, sendo ofertada a partir do sétimo semestre de curso. No semestre em que eu e a minha colega Rayana Pombinho fomos monitoras, o semestre de 2020.1, a disciplina de Virosos e Micosos foi adaptada para uma modalidade de educação à distância, uma vez que o semestre ocorreu durante o período de pandemia de Covid-19 e anteriormente era oferecida na modalidade de prática presencial e atividades teóricas também presenciais. Sendo assim, a disciplina foi totalmente adaptada para o modelo de educação à distância. A disciplina retrata os aspectos epidemiológicos e etiológicos, a importância zoonótica e a importância econômica e os impactos sanitários provocados pelos principais agentes das viroses e micoses dos animais de produção e companhia. A atividade de monitoria oferecida durante o semestre de 2020.1 visou oferecer suporte à professora da disciplina e principalmente aos alunos da disciplina, com o objetivo de estreitar ainda mais as diferenças que existem entre o modelo de ensino tradicionalmente presencial e o modelo de ensino de educação à distância. Sendo assim, a carga horária de três horas semanais da MEVB82 foi dividida em duas horas síncronas e uma hora assíncrona. E eu e a minha outra colega monitora da disciplina, ambas ficamos responsáveis por acompanhar essas atividades síncronas e assíncronas e oferecer suporte aos estudantes matriculados na disciplina. Além disso, foi desenvolvido por mim e pela minha colega Rayana, vídeos com conteúdos de aula prática em formato de tutorial explicativo para que os conteúdos que seriam ministrados em formato presencial não se perdessem e os alunos pudessem acompanhar a disciplina sem algum tipo de prejuízo. Então vamos ver aqui um desses vídeos que nós desenvolvemos. Olá pessoal, hoje vamos aprender o passo a passo de como é realizado o diagnóstico de infecções virais a partir do uso de testes rápidos. Neste vídeo serão feitos os testes para FIV e FELV. As amostras utilizadas podem ser o sangue total, o plasma ou o soro. O kit do teste rápido para FIV e FELV contém quatro itens mais a amostra coletada. Além disso, ao longo do semestre foram elaboradas comunicações científicas publicadas através do Instagram do Laboratório de Viroses do Hospital de Medicina Veterinária da UFBA, por mim e pela minha colega, na intenção de trazer e aproximar o ambiente acadêmico do público mais jovem e do público que consome o conteúdo pelo Instagram. Então vejamos também alguns exemplos de comunicações científicas que nós geramos. E participamos também, eu e a minha colega, da Liga Acadêmica de Viroses Veterinárias. Sendo que a participação na Liga Acadêmica de Viroses Veterinárias constituiu principalmente no desenvolvimento de produtos voltados para a comunidade acadêmica e a comunidade veterinária. Como por exemplo, o desenvolvimento do curso Novivet, o curso sobre as doenças de notificação obrigatória, que teve como objetivo demonstrar o diagnóstico e a maneira correta de se fazer a notificação dessas doenças ao órgão de defesa sanitária responsável. A experiência da monitoria, portanto, pôde contribuir para nós, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito acadêmico, uma vez que podemos desenvolver novas habilidades, como por exemplo, a habilidade de comunicação no meio digital. E além disso, nós podemos contribuir com a formação dos nossos colegas da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, uma vez que as dificuldades inerentes a esse sistema de ensino à distância foram minimizadas pelas atividades desenvolvidas na monitoria. Obrigado.